Amor, eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa pra mim, meu amor? É. Então essa surpresa é a cereja do bolo que faltava, porque hoje tá dando tudo certo pra mim. Pois é, amor. Que surpresa é essa? A mamãe tá aí. Sua mãe tá aí? E será a surpresa, rapaz? Esse comedor que não sai daqui de casa, o que essa mulher tá fazendo aqui de novo? Fala baixo, mamãe. Ela vai escutar, ela tá aqui em casa. Sabe de você ser ruim? Ela só veio pedir um negócio emprestado. Pedir mais o quê? Que tudo que ela pega emprestado, ela carrega pra casa dela e não traz. Mas, Zumi, cala a boca. Ela pediu o carro emprestado. Ah, não. O carro emprestado? É, homem. Escuta aqui, é pra longe ou pra perto? Pra perto. Ela que vai dar pé. Mas, Zumi, fala abaixo, homem. Ela que vai dar pé. Ela tem duas pernas. Pra ir até ali, ela quer o carro. O que que tem que ser emprestado pra mamãe? Vai de comer e beber, quer o carro pra ir até ali. É bem afogada, hein? Ó, velho, vai te embora, raposa. Cala a boca, homem. Com a mãe é a raposa mesmo.